Olá pessoal, se você não é um cientista, precisa entender como o eletromagnetismo pode ser a chave para a consciência. John Joe McFadden, um biólogo molecular, sugere que nossa consciência pode ser um fenômeno eletromagnético. A teoria dele, nossos cérebros geram campos eletromagnéticos que são essenciais para a nossa experiência consciente. Imagine os neurônios não apenas disparando sinais, mas também criando minúsculas ondas eletromagnéticas. Essas ondas ressoam e formam uma complexa rede de informações. É como se o nosso cérebro fosse uma grande orquestra, com cada instrumento tocando sua própria melodia eletromagnética. A teoria de McFadden ainda sugere que a consciência pode ser uma característica universal, entrelaçada no tecido do cosmos. Empolgante, né? Embora seja recebida com certo ceticismo, essa ideia une a física quântica ao enigma da consciência humana. Pesquisas futuras podem desmascarar ou revolucionar nossa compreensão da mente. E aí, seu cérebro já está fervilhando de curiosidade? Embora as redes neuronais do cérebro tenham sido consideradas a base da consciência, A hipótese do professor John Joy McFadden sobre o papel do campo eletromagnético do cérebro adiciona uma reviravolta a esse quebra-cabeça antigo. Sua teoria, propondo que a consciência surge da coerência e complexidade do campo eletromagnético do cérebro, nos desafia a repensar a natureza da consciência e sua conexão com as leis fundamentais da física. À medida que a ciência continua a ultrapassar os limites do conhecimento, explorar as fronteiras da consciência continua sendo um empreendimento enigmático.